Quantas canções Desse tempo e foi naquele momento Que escrevi esta canção Também fiz parte dessa lida boiadeira Já comi muita poeira percorrendo o estradão Já fiz pousada junto com meus companheiros Dormindo sobre um bacheiro estendido no galpão Ai que saudade da fazenda esperança Onde traz boas lembranças do meu tempo de pião Onde eu lidava com a boiada contente E hoje infelizmente só resta recordação Meus companheiros que comigo trabalharam Um por um se esparramaram que nem sei por onde estão Depois que veio o expresso boiadeiro A pior nada perderam como eu a profissão Quando eu ouço um berrante repicando Fico triste relembrando da minha vida passada Parece até que eu vejo nesta hora Vendo o romper da aurora Caminhando com a boiada Imaginando aquele poeirão subindo E eu ali me despedindo Pra buscar um boi de arribada São tantas coisas que vem na imaginação Do velho tempo de pião Que vivi pelas estradas As minhas tralhas hoje guardo no meu rancho Pendurada sobre um gancho Eu conservo o tempo inteiro Um peitoral que eu sempre estimei Um presente que ganhei de um amigo tropeiro O meu arreio e o laço de doze braças Também a minha goiada Onde eu guardava o dinheiro É o que restou de um caboclo traquejado Que um dia foi consagrado Um pilhão de boiadeiro